Tá ligado né? Aqui é no Serol passado rapaz, é a resistência! E é Serol passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão, pipeiros do cachoeira, mó satisfação E é Serol passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão, pipeiros do cachoeira, mó satisfação É muito amor, sim, ou alegria, amor aos amigos, amor a pipa Só pipeiro raiz, respeito a brincadeira, eu visto a camisa, pipeiros do cachoeira Empinamos pipa no Serol passado, mó orgulho de passar no poste ou passar no alto Pipa toda de bambu no corte e recorte, isso é pipa terapia, é nosso esporte É Serol passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão, pipeiros do cachoeira, mó satisfação E é Serol passado, de vidro coado, só cruzo isolado Cortou, tá Ah, tá na linha Olha o preto, olha o preto Tá no réu Nossa, cortou o T, mano Relão aqui no T, hein Ele caiu Olha o T aí, olha O pretinho aqui passou fogo Atacando no gigante, olha Aí é relão, hein Vai tomar na rua agora O preto, só perseguindo Nossa Nossa Cortou já, ó Cortou Olha o laminado Cortou Laminado cortou Olha como tá o céu Um, dois, três Três agora, hein Três Um monte Um monte Muito Ai, caralho O cara parou aqui Escapou Carregado Carregado Um, dois, ó Ó, dois aqui, ó Um, tu louco Vai parar, vai parar Opa, opa, opa Escapou Escapou Vai escapar Continua, continua Continua Esse mesmo ritmo Boa, garoto Carregado 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 Eu tô vendo ali Da frente Puxa, puxa Aê, se me cortar Vou sair na cabeça aí Tô falando Ó, tô louco Dois pico Aqui ó, parou os dois O Cruz aqui em cima Vê aqui, ó Ó, o Cruz descendo Ó, o Cruz descendo Ó, o cara parou os dois Vai virar, hein, mano Vai virar reto Vai ficar doido Escapou um Nossa, foi os três Foi não Dupou a rabiola Aí os três Meio Já fica embaixo Já Não, acho que foi embora Não, o cara tá acabando O dele vai ir, ó Aí, aí, Vi Já vai dobrar a sua linha Aí Três, três Foi lotado, Caio Foi embora, tá? Olha a linha dele caindo aqui, ó Olha a linha caindo na sua aqui, Vi, ó Aqui, aqui, ó Nossa, tava com duas linhas Olha a linha passando aqui, ó Quer dobra? Quer afundar o seu, Tom? Ó, ó Aqui é só pipa Sendurado Vamos puxar aí, hein Pô, ele tá virando, ele tá rodando Olha a linha aí, ó Vai, Vi, vai, Vi Aí Caramba Aí, para, para, Macoto Macoto tomou da linha do amigo Puxa que eu vou pôr isso aí agora Traz que eu vou pôr, né, Coto Pega aí, pega aí Ninguém vai pegar, mano Vai cair e ninguém vai pegar a linha, mano Para, Leandro Para, para Opa, opa Sai fora Ae Olha a linha ali, ó A linha tá na árvore Vai escapar, Leandro? Eita, ó A Viola Cortou a Viola Olha o que eu tô Olha o que eu tô Olha o que eu tô Acabou Acabou Olha o que eu tô Olha o que eu tô Cegada Põe só a linha aí Põe só a linha, só a capacete Já é, só pra cá já em casa Põe a linha Põe a pedalinha Ih, o outro te corta Puxa, põe Põe a pedalinha Põe a pedalinha Põe a pedalinha Tá bom Põe a pedalinha Põe a pedalinha Meu Deus, parabéns Não, Jota, essa porra Põe a pedalinha Ozu, ozu 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 Aqui, ó Me arrumou, Jota Põe a pedalinha Vai Vai, vai Vai Aí, gente, o azul aí, ó. Aí, ó, tinha vindo com a rabiola, hein, pô? Tá sem rabiola, mas pipa, tá sem rabiola. A laranja, tá aqui, né, por cima. Você fez com o pior? Claro. Receba! Pipa, você arruma, pê. Agora a rabiola esquece. Vai cair, rola aí. Vai vir dois, hein? Olha o azul desse, hein? É, então. Deixa o azul todo mundo. Ninguém vai parar. Olha aí, gente. Tá, como? Vai ficar na sua, gente. Olha o azul, olha o azul. Olha lá, caindo ali, perto do meu. Olha lá, caindo ali, cai. Vai, eu vou descarregar atrás. Vai, pra ver o seu, pra minha linha. Caralho, não. Traz, gente, traz, gente, parou. Vamos ver se vai lá. Eu vim batava no alto, caralho. Nossa, no limite. Olha o cara lá. Vem puxando, vi. Ó, meu vim batava no alto, caralho. Sai, bacia de lixo. Ó, chefeu, tá da pio. Aê, vi, chefa muito louca, caralho. Chefa muito louca, caralho. Pega aqui. Sai fora, ó. Soltar eu, soltar? Só se for a tocha nele, ele subir, feio. É só acender. Do jeito que ele tá balando, frente, vai indo pra frente. Desce aqui, cara. Tem que for o pipe embaixo. Desce ali, ó. Já desce ali, vi. Não, tá ali, ó. Eu me conheço, eu vou fazer merda. Vou chamar de pouco. Tá no rumo. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Tá no rumo. Tá no rumo. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Tá no rumo, cara. Vacila não, já. Olha isso, cara. Puxa a linha. Ele tá muito louco. Esse cara tá tudo com segredo, não, rabiola. Tanto de pipa ali, ó. Olha o azul levantando tudo aqui, ó. Olha, ele quer pegar esse aqui, ó. Nossa. Já foi. Abriu o X aqui, ó. Carrega, gente. Já foi. Nem sei quem é essa bandeira. Olha o outro aqui, ó. Vai na linha, Ju. Vamos um XS ou um XS. E o Juá, com a mão. Vamos um XS. 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 Oxe, cai aqui, cai. Cai ele aqui, cai. Cai ele aqui, cai. Vai na linha. Que lixo, hein? Que panga, hein, mano. Olha aí. Esse é o preto, mano. Que panga, hein, Fé? Só um pouco aqui do festival. Tá, porra. Tá, gente, rabioludo. Volta, volta. Olha o preto, olha o preto. Tá no réu. Nossa, cortou o T, mano. Réu aqui no T, hein. T caiu. Olha o T aí, ó. O pretinho aqui passou fogo. Olha o céu aqui, ó. Só tem um pouco de pico. Só que o vento tá parando, hein. O vento tá parando. Tá acabando, gente. Tá afirmado, hein, mano. E aí, menor? Isso, ó. Ó a réu. Você tapou todo mundo. E aí, menor? E aí, menor? Ô, caralho. Você tá altão aí. Fala, fala. Fala, fala. A equipe. Aí, aqui chegou a equipe aí. Aí, a equipe. Já era. Ó, caralho, caralho. Só tudo, cara. Caralho. Ô, Gê. Ô, Gê. Ô, Gê. E aí, Gê. Tá legal, hein. Tá aqui, ó. Ó, caralho. Não, o quê, vicião? Não, os caralhos, caralho. Ó, caralho. Ó, o preto. Viu, velho? 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 Eita, dá pra pegar o rosa. Esse rosa aqui dá pra pegar o preto, ó. Olha, vai, pega. Saiu. Saiu. Tá bagulinhando. Aí, 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 ó. Não, mas já cortou, mano. Saiu aí, ó. Ele cortou a linha, mano. Oi, cuidado, mano. É, ele tá. Segura isso aí não, meus carretilha. É um monte ali. Júlio, é isso que eu cortei no Palembao. Queria que eu fosse pra fazer vento e ele montar uns bagulho. Porque isso aqui é nos eventos que ele ia. Não, mano. Não, mano. Não, cara, eu vou nos eventos que é só você. Não vai dormir não, mano. Eu estou lá, depois eu tenho que pegar aí. Só poteque o grosso, cara. Tá lotado de pipa, hein. Olha o do Japão. Isso aqui é gigante, hein. Olha o preto muito louco. Olha o que eu... Olha o que eu...